A reportagem especial dos 20 anos, a nossa série especial dos 20 anos do SBT Rio. Hoje vamos relembrar o sequestro do ônibus 174. No dia 12 de junho de 2000, Sandro Barbosa do Nascimento invadiu um ônibus e fez os passageiros reféns. Foram horas de agonia, de tentativas, de negociação, mas tudo terminou da maneira mais trágica possível. Rodo! Sandro Barbosa do Nascimento, um dos sobreviventes da chacina da Candelária, anunciou o sequestro na Rua Jardim Botânico. É uma criança pobre, normal, vivia com a mãe, ia para a escola, nunca tinha feito nada na vida. A mãe é assassinada, ele vai morar com uma tia, com quem ele não se entendia ou não conhecia. Um dia ele encheu o saco, pegou uma barca e veio para o Rio de Janeiro e foi parar na Candelária. Há quase 20 anos, o sequestro do ônibus da linha 174 teve um fim trágico, com a morte de uma refém e do sequestrador. Duas da tarde, 10 passageiros dentro do ônibus 174. O início de uma tarde de terror na Rua Jardim Botânico. O bandido armado com um revólver faz ameaças, parece transtornado. Foi no dia 12 de junho de 2000, eu estava aqui na redação, a Renata ligou, que era para eu encontrar com ela lá no Jardim Botânico, por causa do sequestro do 174. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, tropa de elite da PM, comandam a operação. Chegam a dar ao bandido um telefone celular, mas ele não quer negociar. Joga o celular no chão. Aí eu fui com uma mochila, parecia que eu estava indo para a guerra mesmo, com quatro baterias. E naquela época não era card, era fita de super VHS. Aí quer dizer, você tinha que andar com umas três, quatro fitas dentro da mochila, mais cabo de áudio, era complicado. Já são quatro horas de negociação. Nós não estamos usando luz a pedido dos policiais que temem que o bandido se assuste dentro do ônibus e comece um tiroteio. Quase sete da noite, o bandido faz a professora Geisa de escudo. Desce do ônibus. Olha, o bandido desceu ali agora do ônibus, com uma refém na frente. Um policial se aproxima e atira. Tiro, tiro. Eu inclusive peguei a Geisa baleada entrando dentro da ambulância. Tristeza, né? Uma professora, tá? Perder a vida por causa de um cara que, pô... desequilibrado, né? Pra mim é um dia triste, né? Porque esse dia, né? Esse dia foi marcante pra mim, né? E quando chega sempre essa data, assim, já fico lembrando do que aconteceu na época. E aí